Eu não caio do cavalo Nem do burro, nem do galho Caio dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu disse, dali não vai Levanto de madrugada E bebo o pingo de orval Chora a viola Adiei pelo avaí Todo mundo a minha terra Por favor, faça parar Na casa da palacé Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oh, caminheiro Levanto de madrugada Lindo que é meu Cuida bem do meu cavalo Que eu final aluguei Oh, meu cachorro também Meu galo índio brigador Oh, me caminheiro Me faça esse favor Oh, meu cachorro é meu Oh, meu cachorro é meu Eu consigo informar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Vou deixar tudo e volto pra lá Põe caminheiro Não esqueça de avisar Põe caminheiro Não esqueça de avisar Obrigado Beleza, Jorge Henrique aí, Rodinei Pelo RSCB TV Com vocês aí, beleza? É isso, agradecendo também o meu amigo Nosso amigo Zé, da Chaparral Obrigado pelo convite, Zé Nós estamos muito felizes por estar aqui E todo o pessoal da emissora aí Nosso carinho, nosso respeito, obrigado E o pessoal de casa também, que está ouvindo Esse programa, o nosso beijo no coração Para todo o pessoal, tá bom galera? Beleza, mais um rodão aí com vocês aí Anjo loiro, né? Opa! Na casa que meu bem mora Ao lado do seu portão Eu escrevi o seu nome Dentro de um coração Expressei meus sentimentos A quem passa por ali Vai saber que já tem dor O amor que mora É um anjo loiro Dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão Que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura Cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói A solidão que envoi A paixão mal dá Ai, entrou no meu peito Oito um passarinho Eu vejo o seu rio Não tem mais jeito A casa que meu bem mora Ao lado do seu portão Eu escrevi o seu nome Dentro de um coração Expressei meus sentimentos A quem passa por ali Vai saber que já tem dor O amor que mora É um anjo loiro Dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão Que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura Cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata Ai, esse amor me mata A saudade dói A insolidão que envoi A paixão mal trata Ai, entrou no meu peito Vendo um passarinho Vendo um peito no meu peito Não tem mais jeito Obrigado Obrigado Jorge Henrique e Rodinei aí Ô Rodinei e Jorge Henrique Como vocês quiserem, né? Pelo RSTB TV Aí com vocês, beleza? É isso aí Agora eu lembrei o nome Vamos embora Mais uma canção Assim, ó Vontade de ver Assim, ó Eu queria ter você No meu caminho Acordar sempre Que nem nos possam Neste quarto Enventar o praíso Pra nós dois E falar de um sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não quiser Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me redescobrir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Despedida Não vou mais chorar Porque eu quero É sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Quero estar na sua vida Quero estar na sua vida Quero estar na sua vida Libertá e liberta Libertá e libera Sua morte Quando o sol Quando o sol Amanhecer Eu quero estar na sua vida Eu queria ter você no meu caminho Eu queria ter você no meu caminho Eu sou junto Neste quarto Enventar o praíso Eu quero estar na sua vida Eu quero estar na sua vida E entrar nos dois Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sempre me força e coração Quando eu te importar Deixas que a vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Trago esta verdade Quase longa Libertar um beijo na boca Quando o sol amanhecer Obrigado Obrigado Agora nós vamos dar um telefone pra contato, pra show Pra quem quiser contratar o nosso trabalho O telefone é 19 Pode seguir 19-994-5282-81 Pode repetir 19-994-5282-81 Ou o telefone também Aí 019-991-64-61-70 70-70-70 Até sem encontrar nós É isso aí Aí você fala com a Cleo Né? Fala com a Cleo aí E leva a gente pra cantar pra todo o Brasil aí Tá bom pessoal? Bom demais Vamos na sequência Outro modão aí É isso aí É isso aí É isso aí Sou aquele carnalhinho que canteu em seu tedeu Em frente de sua janela eu tentava o dia inteiro É possível que na Raiola me fizeram um prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro No corão daquele prédio era onde eu morava Eu soltava pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver que penso muitas vezes imaginar Se eu arrombasse essa gaiola Pro meu ser, como eu voltava Um dia de tardezinha veio a filha, o patrão Bebeu naquela tristeza e comoveu do seu coração Abriu a porta da grave, me tirando da prisão Vai-se embora, carnalhinho, vai cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugada Anunciando o entardecer e o rompeu a um foral Sobre o vento da floresta e alegando em minha mar Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Estou feliz por ter voltado pra minha velha morada Oh, yeah!